Oi, meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma comparação entre dois xampus secos, o Batiste e um outro. Vocês podem reparar que meu cabelo é bem oleoso. Pra fazer essa comparação, vou separar ele no meio. Desse lado eu vou usar o Batiste e desse lado o outro xampu. Eu vou aplicar os dois da mesma forma, na raiz dos cabelos e espalhar com as pontas dos dedos. Olha o resultado. O Batiste e xampu seco tirou a oleosidade da raiz e deixou meu cabelo muito mais leve. Olha a diferença dos dois. Batiste é o melhor xampu seco que eu já experimentei. Além de ser a marca mais usada em Londres, tem um preço super acessível, muito mais barato que os outros importados. Escolha Batiste. Eu já escolhi. Batiste e xampu seco. Cabelos impecáveis num instante. Batiste e xampu seco. Batiste e xampu seco.